Há alguns anos a Fancap se faz presente nos eventos de 7 de setembro. Nesse ano não diferente, a Fanfarra aqui tem uma mistura de alunos da escola Cândido Portinari e também da escola Monteiro Lobato, mais uma vez fará uma apresentação. Nath, foram vários dias de treinamento que vocês tiveram, né? Você como representante da Fanfarra aqui hoje, fala pra gente como é poder participar de um evento como esse. Olha, é muito gratificante, a gente teve vários dias de ensaio, né? Muito desempenho do aluno e do Bruno também em nos ensinar, então pra gente é muito gratificante representar a Fancap num evento tão bom como esse pra cidade. Hoje vocês estão unidos, né? A escola Cândido e a escola Monteiro. Sim, a gente fez uma união, né? Como são duas Fanfarras, aí pra não trazer as duas a gente fez uma união como a gente é bem unido e a gente tá aqui representando a Fancap e a Fanmonte. Além de participar do desfile de 7 de setembro em Rolim de Moura, vocês vão fazer mais apresentações também? Sim, nosso foco é seguir, fazer várias apresentações. Hoje a gente tem um e nove estrela. Nosso foco vai ser seguir agora pra frente com a Fanfarra. Pra quem quiser participar da Fanfarra, começar os treinamentos com vocês pra se apresentar nos próximos anos, também tem como? Tem sim, só entrar em contato com o Bruno. Tem o WhatsApp dele, tem o Instagram dele também. Pode vir nos ensaios, por enquanto a gente tá ensaiando aqui, segunda, quarta e sexta. Quando tem muito próximo de apresentações, a gente emenda os ensaios, mas pode estar chegando aqui, conversando com o Bruno que a gente disponibiliza os ensaios. Fala um pouco da apresentação que vocês farão aqui hoje. Como o tempo é mínimo, vai ser uma apresentação curta. Vai ter algumas performances, vários toques. Daí vai ser bem curto, vai ser um tempo bem curto, porque a gente não tá tendo muito tempo, né? Toda precaução do Covid e a gente vai sair normal. E é bom participar de um evento como esse? Muito bom, é muito bom. Pelo menos eu que sou muito apaixonada por Fanfarra, é bem gratificante. Música 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 Música